As circunstâncias me dizem que este é o meu fim O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim Mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim Circunstâncias me dizem que este é o meu fim O meu medo me diz que Jesus se esqueceu de mim Mas eu sei que Jesus não se esqueceu de mim Eu sei que existe um rio que brota do trono de Deus Eu sei que existe cura que emana do teu coração E jamais vai se esquecer de mim Eu sei que existe graça que emana do teu coração E jamais vai se esquecer de mim Eu adoro pois eu sei que existe graça Eu adoro pois eu sei que existe graça Eu adoro pois eu sei que tu me amas Eu adoro pois eu sei que existe um rio Eu adoro pois eu sei que existe graça Eu adoro pois eu sei que existe graça Eu adoro pois eu sei que tu me amas E jamais vai se esquecer de mim E jamais vai se esquecer de mim Adore ao Senhor com alegria Não importa as dificuldades Não importa o que você vem passando Adorem Espírito em verdade